Com Cristo em Cristo, a voz de Deus vai todo o poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O mundo pode te abandolar Mas se você é verdade Não é fé Jesus nunca Irá te abandolar Eis o poder De Deus que tira o pecado De todo o povo Senhor, o nosso filho E te abandolar Mas se você é verdade A lua na ciência O mundo pode te abandolar Se a cruz te abandolar E se o desejará O mundo pode te abandolar Fazer com os textos Salve A lua na ciência E a lua na ciência E a lua na ciência Que o mundo pode te abandolar E a lua na ciência O mundo pode te abandolar O mundo pode te abandolar Amém. 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 Amém.